Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje nós vamos trazer uma receita super clássica, vamos fazer um cocktail boulevardier, que vocês vão adorar, tá? Pra quem gosta de campare, whisky e vermute, vamos amar essa receita. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Não! Então se inscreva, porque é que todo dia é alegria! Hoje é boate! Eu tinha que ter ficado no forró. O importante é ser feliz! Então vem ser feliz com a gente. Pessoal, vamos lá. O boulevardier é o primo mais próximo do negrone, pra quem tá acompanhando o canal, o negrone clássico. A diferença é que nós vamos substituir o gin por um whisky bourbon. Só isso, tá? E eu vou só ser um pouquinho claro com vocês aqui O que é o uísque e bourbon? A classificação dos uísques depende de alguns fatores Mas basicamente, pra gente não delongar muito no vídeo aí A territorialidade, ele tem que ser fabricado nos Estados Unidos pra ser um bourbon E a questão de percentual de milho Essas são as principais diferenças, tá bom? Se você não tem um bourbon, você pode usar o uísque da sua preferência Como por exemplo, o escocês, que também tem um sabor parecido aí Então não deixem de fazer o seu drink por conta de pequenos detalhes, tá bom? Outro detalhe importante Você pode fazer o drink com gelo no copo Ou fazer o drink gelado e servir numa taça sem gelo Vou fazer aqui a receita clássica que é na taça sem gelo, ok? Então vamos lá Como nós vamos optar a fazer na taça sem gelo Eu vou usar essa taça aqui, que é a taça Martini Capacidade para 200ml Aí antes de preparar o drink Eu vou simplesmente colocar o gelo na taça E vou deixar na reserva pra ela ir resfriando Enquanto a gente prepara o drink aqui, ok? Então vamos lá Vou precisar aqui de um mixing glass Você não tiver um mixing glass Use o que você tem na sua casa Um copo, tá? O importante é não deixar de fazer a sua receita aí Bastante gelo Bastante gelo O nosso equipamento aqui Vou usar uma colher bailarina Não tem a colher bailarina Usa um palitinho de hachi aí Tá? Vamos gelar bastante Pra não ter perda De energia aqui Na hora que a gente Colocar as bebidas alcoólicas Tá bom? Isso aqui você vai girar em torno de 20 segundos Aproximadamente Ok Perceba que já temos aqui uma nuança de cores, né? Ficou suadinho Aí pessoal Vamos tirar agora O líquido Que se formou aqui Pra gente manter a proporção Tá? A proporção dos ingredientes E não deixar o drink aguardo Se você quiser fazer O drink com gelo No copo Você vai fazer o mesmo processo Que nós estamos fazendo com o mixing glass Aqui Com o seu copo Depois você só drena o gelo E faz o drink diretamente no copo Ok? Vamos lá Nós vamos usar aqui 45 ml Do nosso bourbon Então é o dosador aqui Faltando meio dedo Porque esse dosador aqui tem 50 ml Então nós vamos colocar ele aqui Quase com a lotação completa Aí 45 ml Não tem esse dosador aqui Usa o copo de cachaça O shot Que ele também tem 50 ml É um dosador incrível aí Que os barmenos utilizam aí Até nos Os bares aí Tá? Vamos utilizar aqui Campari Esse bitter Famosíssimo aí 30 ml de Campari Tá? A metade do dosador de 50 Com mais um pouquinho Isso E vamos colocar aqui agora O nosso Vermute Rosso É o conhecido também Como vermute Tinto 30 ml Ele tem que estar gelado Viu gente? Quando você abre o vermute Por isso que o nosso está geladinho aqui Você tem que conservar na geladeira Porque tem vinho Se você não conserva na geladeira Ele vai estragar Vamos novamente aqui agora Misturar Agora tem que misturar Bastante O drink Ficar com aquele Super gelo Tá? Ficar bem geladinho Certo? Ok Vamos colocar aqui um pouquinho Para sentir né Se está bem geladinho mesmo Isso é importante Agora nós vamos Retornar para a nossa taça Perceba que ela já está bem geladinha Formou até água aqui no fundo Vamos dispensar esse gelo e a água Ok? E vou secar a taça Vou pegar um papel toalha aqui Certo? E vamos secar a taça Por dentro e por fora Certo? Para tirar aquele excesso de água Mas a taça ficou gelada Isso que é importante Aí pessoal Vamos precisar do coador aqui novamente Do strainer Porque a gente não pode deixar o gelo passar E vamos drenar aqui Para a nossa taça Olha que maravilha hein? Um super clássico Aê Certo Aí pessoal Acabou? Não Eu tirei uma casca aqui ó Da laranja Bahia Você pode usar limão também É aceitável Ou qualquer outra laranja Vamos fazer aqui agora Um embelezamento aqui A nossa casca de laranja Tá? Para ficar legal Ó Vamos aparar as arestas aqui na lateral Certo? Fazer a mesma coisa aqui Desse lado E vamos dar aquela perfumada no nosso drink Tá? E essa laranja ela solta muita essência A gente percebe aqui Talvez vocês não consigam ver Mas ele tá caindo aqui no drink Vou passar aqui um pouquinho na borda E agora nós vamos decorar Com a nossa laranja É isso aqui Tá pronto o nosso drink Vamos fazer o que? Degustar essa maravilha Olha aí pessoal Que taça maravilhosa O drink ficou lindo né? E esse visual da laranja aqui Nossa Que clássico Hum Vamos lá pessoal Que delícia O que que eu tenho pra trazer pra vocês aqui De experiência O drink é muito gostoso É Apesar de termos misturar Três bebidas Três bebidas diferentes O sabor ali Tá bem amenizado Principalmente o do whisky Tá? O drink ficou ótimo O drink ficou ótimo É um drink bem mais encorpado E é um clássico E é um clássico Aí eu falo pra você que tá em casa Que vai ficar top Tá bom? Espero de verdade que tenham gostado Da nossa receita Gostou? Tem que fazer o que Camaraguel? Curtir Compartilhar Se não é inscrito ainda Se inscreva E ative o sininho Convido você A participar das nossas lives Que ocorrem aos sábados Às 20 horas É só manter o sininho ativo Que você vai receber a notificação E vem participar Vem aprender receita Vem interagir com a gente Vem se divertir O importante é ser feliz Gostaria que você colocasse aqui Sugestões nos comentários Para outras receitas Eu quero que você participe Da construção do canal Você é muito importante para nós Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado seguidor e seguidora Pelo sucesso incrível do canal Gratidão eterna Agora eu vou deixar outras receitas Todas clássicas Vai ficar aqui o primo próximo Do Boulevardier Que é o Negroni Tá aqui pra vocês Do lado de cá Nós vamos deixar uma outra receita clássica Que é o Dry Martini Aquele drink da azeitona Tá? Muito bom Tá aqui pra vocês Aqui nós vamos deixar O outro primo Aqui do Boulevardier Que é o Cocktail Americano Top das Galáxias Tá aqui pra vocês E aqui nós vamos deixar Um outro clássico Com a canequinha de cobre O Moscow Mule Clássico Feito com o Ginger Ale Tá aqui pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Ou até a próxima live Beijo Tchau pessoal Pessoal